Então meu vovô, agora eu tô aqui no meu quarto E não deu boa mesmo F1000 Hoje o trabalhinho nosso era pegar ela Pegar e deixar meio retinho Que tava lodo ali Ali era fraco até Qualquer peso descia E nós vai concretar ali O gauchinho não sabe falar muito direito Concretar ali E daí ia quebrar ali o concreto Que vai fazer um concreto já fino Daí eu peguei a F1000 Daí vende vinho Coisa errada E ela tá carregada com Com os garrafão de vinho Daí deu um peso assim Pode ver Ela empina nas imagens Tá carregadinha, coitada Bravo, parei Tá carregada E aí Aplausos 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sapecou, sapecou. Sapecou o disco de prensa. Olha, já tá tudo na brita. Ali é onde eu tava atolando ela. Eu depois peguei ainda a L200 e passei aqui por cima, carreguei de areia e passei por cima aqui, mas ficou agora bom, ficou socado. Já joguei uma brita, veio o caminhão lá, trouxe a brita pra nós e tamo aí, né? Graças a Deus, deu certo. É só a coitadinha da F1000, né? Que não deu certo. Deixa eu subir aqui. Olha ela lá no cantinho, ó. Coitadinha, mas dá nada, né? Vai arrumar.